Música Geração Neném, 2 em cada 10 jovens brasileiros estão fora do mercado de trabalho e também das salas das universidades. Música Este é um dos destaques do SB Notícias 2ª edição que está começando e vai mostrar também saúde, casos de pneumonia na Bahia crescem e Secretaria Estadual de Saúde alerta para o aumento nos cuidados. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, quase 2 mil mortes foram registradas por pneumonia na Bahia. Os dados são de janeiro deste ano, a primeira quinzena de junho. Houve um aumento de 72% em relação ao ano passado, que no mesmo período registrou menos de mil mortes. E aí, dos últimos preparativos para as provas do concurso nacional unificado que acontece neste domingo em todo o Brasil. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN2 que aparece ali embaixo no seu vídeo. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto. Seu SB Notícias 2ª edição está começando. 18 horas e 31 minutos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda ao SB Notícias 2ª edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do Sudoeste do Estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Dados apresentados pelo IBGE em 2023, gente, revelaram que 2 em cada 10 jovens brasileiros não estudam e nem trabalham. São chamados nem-nem. Fora do mercado de trabalho e também das universidades, eles representam um impacto negativo para a economia do país. Confira mais detalhes na reportagem de Andressa Oliveira. No Brasil, 1 em cada 5 jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem trabalhavam em 2022. Pessoas que fazem parte desses dados são conhecidos como nem-nem. O termo é utilizado para identificar o público que não estuda nem trabalha. Segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais, o SIS 2023, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 10 milhões de jovens estavam inseridos nessa realidade. Deste total de nem-nem, 43,3% eram mulheres pretas ou pardas, 24,3% eram homens pretos ou pardos, 20,1% eram mulheres brancas e apenas 11,4% eram homens brancos. Isso significa que mais de 22% dos jovens brasileiros em idade ativa ficaram fora do mercado de trabalho e da universidade em 2022. Especificamente no caso brasileiro, a gente tem um mercado de trabalho que ele ainda não está absorvendo, não está criando oportunidade de trabalho para esse tipo de pessoa. Então, as pessoas analisam o seguinte quadro. Eu não tenho uma perspectiva de trabalho, então eu sei que se eu for para o mercado de trabalho eu não vou conseguir me encaixar no mercado de trabalho. Então, essa pessoa não estuda, ela não trabalha e ela também nem estuda. Então, é por isso que esse termo nem-nem. Os dados apontados pela pesquisa revelam um cenário preocupante que colocam os jovens em uma situação de vulnerabilidade social. Além de não conseguirem se inserir no mercado de trabalho, eles também não possuem formação profissional. E isso pode comprometer diretamente o futuro desses jovens no país. O nosso mercado de trabalho, ele não tem gerado oportunidade de trabalho para o JOL. Já foram criadas uma série de metodologias, uma série de expectativas. O programa primeiro emprego, o programa de estagiário, o governo agora está relançando um programa, que se chama programa estágio legal, para que as empresas possam utilizar dessa estratégia para contratar. Então, o nosso mercado de trabalho, ele não tem absorvido esse jovem, porque é um mercado de trabalho extremamente competitivo. É um mercado de trabalho que ele, apesar de ele solicitar que seja uma pessoa jovem, mas precisa também de experiência. Então, esse jovem, ele não tem experiência. Então, essa tem sido uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho brasileiro, de criar estratégias para que esses jovens tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Para esse economista, o desafio precisa ser enfrentado. E a educação é uma grande aliada para transformar esse cenário. Olha, eu ainda acredito na educação. Eu acho só que a educação sozinha, ela não consegue resolver todos os nossos problemas. Eu ainda acredito na educação. Eu ainda acredito que nós estamos experimentando um reaquecimento do mercado de trabalho. No final de 2022, nós chegamos a uma taxa de desemprego, algo em torno de 14,5%, quase 15% de taxa de desemprego. Essa taxa de desemprego hoje, julho, agosto de 2024, ela está na faixa de 8,8,5%, ou seja, reduziu pela metade. Então, a gente tem um mercado de trabalho que passa a estar sendo aquecido. Então, isso pode atrair novamente os jovens para esse mercado de trabalho. E, por outro lado, a gente precisa imaginar, a gente precisa deixar essa mensagem para os jovens o seguinte. Nós estamos saindo de uma crise econômica, que essa crise econômica é mundial e ela afeta também o Brasil. Mas, quando a economia brasileira voltar a ser reaquecida, a economia brasileira vai precisar desses jovens, vai precisar que esses jovens estejam qualificados. Então, a essa geração, a gente precisa dizer que eles precisam se qualificar, porque, apesar de a gente não ter ainda uma atração com relação a esses jovens, o mercado de trabalho, em algum momento, ele vai se recuperar. Então, nesse momento de recuperação, a gente precisa dessas pessoas capacitadas para a gente promover um país mais inovador e mais competitivo no mercado global. Vamos falar de eleições 2024. A gente terminou ontem o prazo para o registro de candidaturas para as eleições deste ano. Na Bahia, mais de mil candidaturas entre prefeitos e vereadores foram contabilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O TSE já contabilizou em todo o Brasil mais de 15 mil candidaturas a prefeito e mais de 400 mil de vereadores que irão concorrer às eleições municipais deste ano. Aqui na Bahia, são 1.141 candidatos a prefeito e 32.359 candidaturas para as vagas de vereador. Aqui em Vitória da Conquista, 355 candidatos a vereador estarão à disposição para escolha no dia da eleição. Já para o cargo de prefeito, dois candidatos e duas candidatas estão concorrendo. São eles Lúcia Rocha, do MDB, com coligação Amãe Taon, formada pelos partidos MDB e Podemos e PRTB. Doutor Marcos Adriano, do Avante. Sheila Lemos, do União Brasil, com a coligação Conquista Segue Avançando, composta pelos partidos republicanos PDT, PP, PL, PRD, União Brasil e Federação PSDB Cidadania. E Valdenor Pereira, do PT, com coligação A Força para Mudar Conquista, composta pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV e Federação PSOL e RIDE. Em Vitória da Conquista, mais de 257 mil eleitores estão aptos a votar, sendo mais da metade composta por mulheres. A maioria deste eleitorado total da cidade tem de 25 a 59 anos de idade. Pelo quantitativo de eleitores, o município está habilitado a realizar o segundo turno, assim como Feira de Santana e a capital, Salvador. E começou oficialmente hoje, gente, a campanha para as eleições municipais de outubro, sendo liberadas então as propagandas e pedidos de votos na internet e também nas ruas. A campanha ocorre até a véspera da votação marcada para 6 de outubro. São permitidos, por exemplo, a distribuição de santinhos, a realização de caminhadas, carreatas, comícios, uso de equipamentos de som e outros tipos de manifestação política, bem como a transmissão desses eventos pelas redes sociais. Pelas regras, os candidatos, gente, podem lançar seus sites, pedir votos em perfis de rede social e aplicativos de mensagem, embora seja proibida a contratação de disparos em massa. Também é proibido pagar para que personalidades e influenciadores venculem propagandas de candidatos em seus perfis na internet. Vale lembrar que as propagandas eleitorais que começam hoje não devem ser confundidas com o horário eleitoral gratuito em rádio e TV, que será transmitida a partir do dia 30 de agosto até o dia 3 de outubro. O uso desses meios, gente, de comunicação de massa é mais restrito, sendo proibida a contratação de espaço publicitário, além do tempo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada partido. Caso o eleitor flagre alguma irregularidade, ele pode denunciá-la a partir da Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal, que está disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS. As informações são da Agência Brasil. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de saúde, gente. Dados da CESAB mostram um retrato preocupante. Quase 2 mil pessoas morreram com pneumonia na Bahia em 2024. A gente traz todos os detalhes pra você e ainda a previsão do tempo para a vitória da conquista e outras cidades da região. O intervalo é bem rapidinho, não sai bem não. Eu volto já. A democracia é uma ferramenta para a garantia de direitos e o voto é um deles. É por meio do voto que você pode influenciar decisões que afetam a sua vida e o futuro da sua cidade. E o jornalismo público é essencial neste processo, ouvindo as suas demandas e analisando as propostas dos candidatos. Garantindo a informação precisa, para que você tome a sua decisão e exerça o seu direito com consciência. Eleições 2024 é na TV UF. A democracia começa com o seu voto. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Educação, cultura, esporte. A demanda da sua comunidade. O que é notícia no começo da sua tarde, você confere no SB Notícias, primeira edição. O seu almoço comigo agora é um pouco mais cedo, ao meio-dia. Logo em seguida, você fica bem informado na companhia de Luciana Barreto. De segunda a sexta, estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para uma da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo, em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público, de qualidade, responsável e atual. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui na TV UESB. Informação, formação e conhecimento. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do Estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem para a UESB! A UESB é para você! Estamos de volta com a UESB Notícias 2ª edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia. A gente volta falando de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, gente, quase 2 mil pessoas morreram com pneumonia na Bahia em 2024. Uma doença grave influenciada por diversos fatores. Confira mais detalhes aí na reportagem de Manuela Cipione. Tosse, febre, falta de ar e dor no peito. São alguns dos sintomas mais comuns da pneumonia. Doença grave que, se não tratada, pode levar à morte. Sua causa pode ser viral, bacteriana ou fúngica. Então, a pneumonia é uma infecção, na maioria das vezes, bacteriana, onde ela pode ter tido uma porta de entrada, muitas vezes, por infecção viral. Então, existe a pneumonia viral, existe a pneumonia bacteriana, existe a pneumonia fúngica. Mas o que a gente mais comumente vê é a pneumonia bacteriana. Mas ela pode ter, por exemplo, já uma infecção bacteriana inicial, mas ela pode ser secundária a uma infecção, muitas das vezes, por infecção viral prévia. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, quase 2 mil mortes foram registradas por pneumonia na Bahia. Os dados são de janeiro deste ano à primeira quinzena de junho. Houve um aumento de 72% em relação ao ano passado, que no mesmo período registrou menos de mil mortes. O pneumologista explica que alguns fatores podem influenciar a sua infecção. Entre eles, a baixa adesão à vacinação. A gente tem que lembrar muito da questão de prevenção. Então, a gente tem que lembrar que a adesão para as vacinas, então, o calendário vacinal, a gente percebe que muitas pessoas estão deixando sem vacinar as crianças, os adolescentes, os adultos. Então, essa redução da cobertura vacinal pode ser uma explicação, por exemplo, para esse aumento do número de casos de pneumonia. Por quê? A porta de entrada para uma pneumonia bacteriana pode ser um vírus, por exemplo, influenza. Então, se a população reduz a adesão para a vacina contra a gripe, por exemplo, ela pode pegar um quadro gripal muito forte e isso facilitar, porque cai um pouco a imunidade e facilita uma infecção bacteriana. Mas nós temos hoje também uma cobertura vacinal, por exemplo, para a pneumocócica particular. Tem na rede particular uma cobertura muito ampla e tem na rede pública também. Então, assim, a adesão para essas vacinas também antipneumocócica também tem que ser cobrada da população. É uma causa também, uma redução dessa adesão para o calendário vacinal. Segundo dados do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, a pneumonia grave afeta 4 milhões e 200 mil crianças a cada ano. Por isso, o especialista alerta a importância dos cuidados, principalmente com os pequenos. As crianças com sintomas respiratórios, a gente precisa ter muito cuidado para fazer um exame de sangue, fazer uma radiografia. É muito comum ir para o pronto-socorro, procurar alguma assistência e tipo assim, não, vamos esperar mais um pouco. Então, a criança, se ela mostra uma queda de interesse por alimentação, não está brincando, uma criança que fica só dormindo, só deitada ou sentindo dor, gemente, merece muito mais cuidado. Porque a criança que está ativa, está se alimentando, pode ser um quadro resfriado, uma gripe mais leve. Mas aquela criança que mostra prostração, a astenia, aquela falta de atividade, não tem interesse por alimentação, fica mais acamada, muito cuidado com essa criança, procurar o mais rápido possível um pronto-socorro. Fique atento aos sinais e se você sentir febre por mais de dois dias, não hesite em procurar um médico. Nós sempre falamos o óbvio, né? O sempre indicado é que procurar um médico, sempre que você tem um quadro febril, um quadro de tosse, sempre que você apresenta uma recusa alimentar. Então, assim, um quadro febril de um, dois dias, se você não vê melhora, um quadro de tosse que você não vê melhora, é prudente que você vá a um pronto-socorro, procure um médico, mesmo que seja num consultório particular, para que ele faça uma avaliação, faça uma ausculta pulmonar, faça um exame clínico, um exame radiológico, por vezes, até exame de sangue, mas é isso, procurar um médico, sempre que você tem um, dois dias de sintomas que você não percebe ou melhora. É sempre importante ficar atento aos sinais e assim que precede os sintomas, vai logo no médico, né, para poder tratar e não ocorrer um caso grave de pneumonia, né? Vamos dar um pouco de assunto, vamos conferir agora como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região, e o fim de semana deve ser de temperaturas a menos. Nesta noite de sexta-feira, o tempo segue aberto em Vitória da Conquista. As temperaturas oscilam entre 15 e 29 graus. Amanhã, o dia será ensolarado na cidade, mas as temperaturas permanecem baixas, variando entre 15 e 25 graus. No domingo, o tempo segue ensolarado e não há previsão de chuva para a cidade. As temperaturas oscilam entre a máxima de 25 graus e a mínima de 15. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Amanhã, o dia será parcialmente ensolarado em Jequié, com as temperaturas oscilando entre 17 e 26 graus. Então, não se esqueça de utilizar o filtro solar. Em Itapetinga, o sábado será de sol com nuvens, mas sem expectativa de chuva para o município. A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus e a mínima é de 18. Em Condeuba, o tempo é predominantemente ensolarado e as temperaturas oscilam entre a mínima de 15 graus e a máxima de 28. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, vocês vão ver que o transporte público vai passar por mudanças de horário devido ao concurso nacional unificado. E por falar em concurso, gente, também no próximo bloco, a gente traz os detalhes dos últimos ajustes para a realização das provas neste domingo. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Eu volto daqui a pouco. Até já. A EBC está mudando. Buscamos continuamente fortalecer o direito dos cidadãos à comunicação pública. Comprometida com você, estamos nos transformando em uma marca cada vez mais próxima e inclusiva. Uma marca que se expressa por diversos meios. Presente no rádio, TV e plataformas digitais, temos a missão de chegar a todos os cantos do nosso país. O novo símbolo dialoga com a nossa linguagem, amigável e acolhedora. O Brasil, no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância, abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Inventário que eu estava vendendo água, durante o temporal, a R$ 93,00. Isso é uma mentira. Quando cheguei para abrir o meu mercadinho, já deparei com a multidão querendo o meu linchamento. Fiquei muito triste. O negócio que eu criei com todo o sacrifício, deixei de acompanhar os meus filhos. Está difícil manter o meu negócio depois disso. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por três doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país. A dengue. Todo cuidado é pouco. Por isso, é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. De volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Algumas linhas do transporte público municipal aqui de Vitória da Conquista, a gente, passarão por mudanças de horário neste fim de semana. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, algumas linhas não estão circulando hoje, sendo elas a R9, o ESB Centro, a D35, Rodoviário ESB e também a D36, Morada dos Pássaros, o ESB. Amanhã, sábado, apenas as linhas D35 e D36 não circulam. Já no domingo, devido à realização das provas do concurso público unificado, o ENEM dos concursos, as linhas D30, Vila Serrano, o ESB, D32, Nossa Senhora Aparecida, o ESB, D33, Conquista 6, o ESB, D34, Patagônia, o ESB e D35 e D36 também, circularão seguindo os horários de itinerários do sábado. É bom ficar atento. Ainda segundo a Secretaria, na segunda-feira, as operações retornam à sua rotina habitual. E vamos aqui na Câmera 1, porque a gente segue falando sobre o concurso nacional unificado, que será aplicado neste fim de semana. Se você é um dos mais de 2 milhões de inscritos, a hora está chegando, viu? E nessa reta final, gente, concentração, foco e tranquilidade nunca são demais. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Para quem se dedicou de verdade, a vida de candidato não começou agora. E a rotina de estudos foi afetada pelo adiamento do certame por ocasião das enchentes no Rio Grande do Sul. O professor desse curso para concursos vê uma divisão de postulantes às vagas. Aquele grupo de pessoas que estavam focadas, essas aí continuaram e acharam muito bom, porque tiveram um novo período para principalmente focar no conhecimento geral e na redação. Um outro grupo de pessoas que fizeram de tabela, porque não tinha ainda outro concurso previsto, essa outra galera pode ter desanimado. Léo Ber já prestou outros concursos, mas sente que esse é bem diferente. Também sentiu uma mudança na rotina quando as provas passaram de maio para agosto. Antes do adiamento, como o edital saiu ali em janeiro e a prova já seria logo em seguida, então a gente estava naquela correria para cumprir o edital até a data da prova. Depois que foi adiado, tentei ficar mais tranquilo, mas tentar também fechar o restante do edital que tinha. Há poucos dias das provas, os especialistas recomendam mais tranquilidade para revisar e menos desespero para absorver conteúdos. Principalmente lidar com a ansiedade nesse momento, então fazer técnicas de respiração diafragmática, ouvir nesse momento algumas questões associadas a meditações e evitar qualquer tipo de conflito que faça com que ali o aluno perca a cabeça. Então é importantíssimo nesse momento ele estar concentrado e focado. Em termos de matéria e conteúdo, é procurar fazer as revisões, não abandonar essas revisões, porque você não pode errar questões que você já estudou. Tentar abdicar um pouco de buscar conteúdo novo, infinitamente. O resultado pode não ser o esperado para quem tanto estudou. E se o momento de passar não for agora, pode ser numa próxima oportunidade. Nesse momento é uma oportunidade para mudança de vida, mas não é a única oportunidade. Caso você tenha sido reprovado, o concurso é um aspecto no momento. Então existem outros concursos aí que estão por vir. Olha, estou com expectativa alta, estou esperançoso e confiante, torcendo para que tudo aquilo que eu tenho estudado caia e que seja cobrado de forma justa para todos e que pelo menos uma das vagas do meu bloco seja minha. Então boa sorte aos concurseiros que tenham sucesso nas provas e tenham tranquilidade também para conseguir realizar a prova com um pouquinho de paz, sem ansiedade, para que tudo dê certo no final das contas. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, já sabem, acessem o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo. Só escanear esse QR Code aí que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal. Tá bom? Outras notícias locais vocês conferem na segunda-feira com o Mário Ribeiro, no SB Notícias, primeira edição. E a seguir, você se viu com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Obrigado pela companhia em mais uma semana. Na segunda-feira eu te espero aqui às 18h30, tá bom? O melhor do fim de semana a todos e até lá, gente. Tchau, tchau. Música 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 Música